Se você quer aprender crochê ou amigurumi e está pensando em comprar um curso online, fique nesse vídeo até o final que eu vou te falar 5 coisas que você deve analisar antes de comprar um curso online. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Hora do Amigurumi. E hoje eu separei para vocês algumas dicas do que você deve analisar para comprar um curso online. E será que vale a pena? Curso de crochê ou amigurumi online. Vale a pena? Esse é o nosso tema de hoje. Fique nesse vídeo até o final que eu vou te passar 5 coisas que você deve analisar em um curso de crochê e amigurumi. Ah, e tem uma surpresa para quem ficar até o final do vídeo, ok? Antes de continuar, eu já peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para que eu possa trazer mais dicas assim para você. Hoje vai ser um pouco diferente, eu estou em uma aba diferente que é o do Word, que eu vou passar para vocês 5 coisas que você deve analisar em um curso de crochê ou de amigurumi. Antes de começarmos, já vou logo dizendo, não compre qualquer curso que você vê por aí, nem todos são bons. Assista o vídeo até o final que ele pode te ajudar a escolher o melhor curso de amigurumi online. A primeira coisa que você deve analisar é principalmente se você for uma iniciante. O curso, ele deve te ensinar a ler gráficos. O curso ensina a ler gráficos? Bom, antes de você comprar o curso, você deve analisar se ele vai te ensinar a ler. Se você é iniciante, isso é importantíssimo. Então, o curso, ele deve ensinar você a ler os gráficos, caso você seja iniciante, ok? Se você não for iniciante e já souber ler gráficos, essa parte não tem tanta importância assim. Mas se você for iniciante, essa parte é essencial, importantíssima. Vamos para a segunda coisa que você deve analisar. A segunda coisa é, ele disponibiliza videoaulas. As videoaulas são importantíssimas, pois você pode assistir quantas vezes quiser e sem sair de casa. Você consegue fabricar muito mais rápido. Vamos supor, você tem uma dúvida de como fazer um ponto no crochê. Lendo e praticando, com certeza você irá conseguir. Porém, se você ver um vídeo passo a passo, você conseguirá realizar muito mais rápido. Assim, podendo fazer mais amigurumis em menos tempo. Economizando tempo e fabricando muito mais. Agora, a terceira coisa que você deve analisar. Receitas de amigurumis. Importantíssimo. Você pode usar os amigurumis como renda extra. Então, analise bem se o curso vai te oferecer as receitas de amigurumis. No mínimo, 500 receitas. Esse é o mínimo que eles devem te oferecer. A média de receitas é entre 600 e 1.200 receitas. Essa é a média. Alguns cursos entregarão menos receitas, outros mais. Assim, com cada receita você aprenderá a fazer diversos amigurumis. Podendo abrir um leque de diversidade de amigurumis e aumentando ainda mais a sua freguesia. A quarta coisa a se analisar é se o curso oferece garantia. A garantia é importantíssima. O curso deve oferecer garantia de reembolso. Por quê? Caso você não goste do produto, não goste das aulas e o produto não entrega aquilo que ele promete, você tem a garantia de devolução do dinheiro. Preste bem atenção. Essa parte é importantíssima. A garantia é de, no mínimo, 7 dias. Se o curso não oferecer, no mínimo, 7 dias de garantia, não compre este curso. Agora, a quinta coisa a se analisar. O curso, ele entrega bônus? Nós vimos que videoaulas são interessantes para um curso online. Não apenas receitas e livros para se ler. Se ele tem garantia. E outra coisa importante é se ele entrega bônus. Então, fique atenta aos bônus. Alguns cursos você consegue aprender até como vender os seus crochês através da internet. Fique atenta. Se ele entrega bônus, vou escrever aqui para vocês. De como vender os amigurumis, como calcular o preço dos amigurumis que você poderá oferecer para venda. Como limpar seus amigurumis e até fazer a manutenção de seus amigurumis. Fique bem atenta a esses bônus que alguns cursos podem sim entregar. E olha, eu vou deixar uma mão na roda aqui para vocês que assistiram esse vídeo aqui até o final. Eu separei para vocês, aqui na descrição, uma opção de curso no qual eu fiz a pesquisa. E se enquadra em todos os 5 requisitos que a gente viu aqui nesse vídeo. Vamos voltar lá em cima? Primeiro, se ele te ensina a ler, né? Se ele te ensina a ler os gráficos, o curso ensina você do início. Você é iniciante e isso é importantíssimo. Se ele disponibiliza vídeo-aulas, pode assistir quantas vezes quiser. Se ele disponibiliza receita de amigurumis, entre 600 e 1.200. Se ele tem garantia de reembolso, caso você não goste do produto. E se ele entrega bônus. Bom, eu separei aqui na descrição desse vídeo um link de um curso especial, que ele se enquadra em todos os 5 requisitos que nós vimos nesse vídeo. Ele ensina você do básico ao avançado no amigurumi. Ele te disponibiliza várias vídeo-aulas muito interativas, que você pode acessar quantas vezes quiser e o dia inteiro. Outra coisa, ele disponibiliza mais de mil receitas de amigurumis. Mil receitas de amigurumis em português. E ele te dá uma garantia de reembolso, caso você não goste do produto. E ainda mais, ele te entrega vários bônus. Nesse curso se enquadra em todos os 5 requisitos. Você terá acesso a vídeo-aulas interativas. O curso irá te ensinar do básico ao avançado. E você vai participar de sorteio todo mês de linhas e agulhas. E você terá um bônus de como vender seus amigurumis, calcular o preço e fazer a manutenção de seus amigurumis. E mais, suporte 24 horas. E ainda vai participar de um grupo de WhatsApp exclusivo, onde só os alunos terão acesso. Onde você poderá compartilhar suas ideias, criatividades e também receber apoio de várias outras pessoas que também estarão no grupo. E para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar um PDF gratuito com todas essas dicas na descrição. Então, todas essas dicas de analisar um curso de amigurumi, você terá aqui na descrição um link para você baixar esse PDF. E olha, é grátis. É só baixar. Basta clicar lá e baixar esse PDF para você analisar curso por curso. E lembrando, eu deixei o link do curso na descrição também. E esse PDF, se você quiser analisar outros cursos, você pode usar ele como base para analisar. Curso online vale a pena? Sim, vale a pena. Se ele se enquadrar em todos esses 5 requisitos que nós vimos aqui. E mais, se ele entregar suporte 24 horas. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.